Olá, meu nome é Regina Santos e a partir de segunda-feira estaremos sempre juntos aqui no canal 9, NET, na TV Babitonga, com o nosso programa Identidade Cultural, que vai ao ar sempre às 22 horas da segunda-feira. Estaremos aqui com um programa especificamente voltado para a cultura, suas manifestações, cinema, dança, moda, música, artes plásticas e teremos como convidados nomes expressivos da arte e da cultura de Joinville. Nós temos hoje como convidada já uma artista de grande nome aqui em Joinville, grande experiência, já fez várias exposições, que é a linda Suzana Paul. E ela é nossa primeira convidada, primeiro porque é uma grande amiga minha e em segundo lugar também, e ela fez aqui como um presente de abertura do programa, ela compôs com as suas obras o nosso cenário hoje. Então vamos começar a nossa conversa com a linda a respeito primeiro das suas obras, em seguida vamos começar o motivo da nossa entrevista, que hoje vai falar um pouquinho sobre a história da Rua das Palmeiras. Regina, é um prazer, boa noite, é um prazer muito grande estar aqui, fazer parte desse teu primeiro programa e falar sobre a cultura, sobre as manifestações artísticas aqui de Joinville. Então é um prazer duplo estarmos aqui e até porque somos amigas e companheiras e companheiras, né? Então a coisa fica muito mais fácil. Ficar mais descontraído, né? Sim. Então, inicialmente, para falar destas obras que fazem parte desse cenário, essas obras foram, fazem parte de uma exposição que aconteceu em 2007, tinha o nome de Olhares Mundanos, e essas obras, na verdade, eu comecei a construir, a montar essa exposição em 2004 e a exposição em Joinville aconteceu em 2007. E eu trabalhei com esse tema pensando, até refletindo sobre a forma que eu produzia os trabalhos, que sempre eram em relação ao meu olhar, o meu olhar em relação às coisas que eu via, que eu sentia. Então, por isso que eu coloquei esse nome, Olhares Mundanos, em relação a diversas áreas da sociedade, fatos e coisas, e tinha um eixo dessa exposição que era em relação às coisas que, como que eu assimilava essas coisas que eu via, né? Então, essa exposição foi distribuída em oito lugares diferentes da cidade. Aí teve a participação do Franzoy, que foi o curador da exposição, o Tirote, que fez a parte da tomada de imagens, o Peninha, que fez a parte do registro fotográfico, e o Gleber, que foi o crítico, a pessoa que fez o texto e que, na verdade, foi o primeiro que olhou esses trabalhos e me deu um empurrãozinho em relação aos trabalhos que eu estava fazendo. Mas que bom, linda! E eu sei que essa obra que está atrás de você, comprando o cenário, o nome dela é Amigos, né? Então, a gente já escolheu, dentro de todas as obras, que são várias, né? Essa para vir compor, porque esse programa, na realidade, a gente pretende realmente transformar num encontro de amigos, né? O programa Identidade Cultural será um encontro de amigos e de amigos que fazem a arte de Joinville, e que são muitos, né? E eu queria também comentar que a Linda, ela trabalhou muito tempo numa pesquisa sobre a Rua das Palmeiras, porque ela gosta muito, né? A Rua das Palmeiras, ela tem obras com temáticas em cima da Rua da Palmeira, então, uma das obras que também está aqui no nosso cenário, né? Que é essa central aqui, ela foi inspirada na temática da Rua das Palmeiras. Conte um pouquinho sobre essa tua experiência. Fá. A primeira pergunta tua em relação a esta obra que está aqui, né? Amigos. Dos amigos, dos amigos. Eu acho que hoje eu tenho uma relação com os amigos, assim, para mim eles são extremamente importantes, e eu, de algumas formas, eu sempre coloco essas relações e essas pessoas no meu trabalho. Neste aqui, eu coloquei essas entradas que tem aqui, para mim, são fissuras, né? E a maneira que a gente vai conhecendo pessoas, a gente vai construindo essas relações como se fossem fissuras, e elas acabam, elas permanecem na relação da gente com as pessoas. Na verdade, os amigos acabam construindo essas identidades, essas coisas que são de cada um, né? E muitos colaboram e auxiliam na vida da gente, né? Então, essa é a relação com essas pessoas, né? Essa forma que eu ponho aqui é uma forma humana de uma pessoa, né? Que é uma imagem que eu faço, há anos já, que eu construo em função só do olhar e não tem boca, né? Então, tem uma história a respeito dessa imagem aí que um dia a gente pode falar. E aqui, nessa aqui, que tem uma parte da Alameda Brisbane, que é a Alameda das Palmeiras, que é um tema recorrente no meu trabalho, que eu já tenho feito diversas formas, né? Eu tenho lá uma coleção de imagens que eu construo usando esta forma das palmeiras. porque desde que eu cheguei em Joinville, elas são, assim, extremamente importantes e presentes para mim e elas representam, eu acho, que a construção de Joinville. Elas foram construídas, aí a gente entra um pouco na história da Alameda. Elas estão crescendo a maneira que Joinville cresce também. Então, elas têm uma relação simbólica, icônica, com Joinville. E eu, quando fiz uma pós-graduação na Univille, eu usei esse tema para desenvolver a minha dissertação. Porque eu acho que elas representam, elas são vivas em Joinville e representam essa evolução, essa construção da cidade, que era super pequena e foi crescendo, foi crescendo, cada vez cresce mais, né? E hoje nós temos problema de estacionamento, problema de circulação de carro. Então, elas são importantes nesse sentido porque registram essa, acompanham essa evolução da cidade. Com certeza. A Rua das Palmeiras é um ícone aqui na cidade de Joinville. A gente está sabendo que agora está passando por uma revitalização. Vamos mostrar aqui algumas imagens. Mas agora a gente vai dar uma paradinha, fazer um breve intervalo. Daqui a pouco a gente já está de volta com vocês. A Rua das Palmeiras é um ícone aqui na cidade de Joinville.